Música Não há nada igual, não há nada melhor Há que se comparar, esperança viva Tô presença Eu provei e vi, o mais doce amor Que inferta o meu ser e a vergonha de paz Tô presença Santo Espírito É bem viva aqui Vem me lutar entre este lugar É o desejo do meu coração Jesus inundado Com sua glória Senhor Santo Espírito É bem viva aqui Vem me lutar entre este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundado Com sua glória Senhor Santo Espírito É bem viva aqui Vem me lutar entre este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundado Com sua glória Senhor Senhor Vamos provar Com sua glória É o desejo do meu coração Vamos provar Com sua glória E vontade Vamos provar Com sua glória É o desejo do meu coração